Olá, você tem alguma insatisfação com a sua área íntima? A área íntima é a nossa segunda face, está diretamente relacionada com a nossa autoestima, com o momento que a gente se expõe e que muitas vezes podemos ter vergonha com algum detalhe, com algum ponto que nos gera insatisfação, ou até mesmo com queixas funcionais. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre os benefícios dos tratamentos íntimos, seja como rejuvenescimento ou seja tratamentos que podem melhorar a parte funcional. Uma das principais queixas que eu recebo, falando inicialmente da parte funcional, é o desconforto, a dor pelo atrito do aumento dos pequenos lábios. O aumento dos pequenos lábios em algumas mulheres podem causar dor durante a relação sexual ou diante do uso de roupas muito apertadas, algum tipo de lingerie, por exemplo, lingerie de renda. É muito comum os pacientes lá estarem, poxa doutor, eu queria colocar uma roupa íntima mais bonita, uma roupa íntima, por exemplo, de renda, mas o atrito daquele tipo de tecido é muito desconfortável. Ou então pacientes que relatam, doutor, eu adoro ir para a academia, adoro fazer uma bicicleta, um spinning, é um esporte que eu curto muito, mas o atrito dos pequenos lábios durante a atividade física me leva a um desconforto e eu não estou conseguindo realizar com qualidade a minha atividade física. Então as queixas são muito grandes, isso falando da parte externa. Mas também existe a parte, as queixas internas, como por exemplo, em mulher na pré-menopausa ou na menopausa, que tem já uma atrofia do canal vaginal, que tem dor durante a relação sexual, que tem perda de lubrificação. Todas essas queixas são queixas funcionais que a gente pode abordar dentro do contexto dos tratamentos íntimos. Vamos iniciar com os pequenos lábios. Qual é o grande benefício da famosa ninfoplastia? Um benefício, a redução dos pequenos lábios, deixando eles mais proporcionais, que é a famosa ninfoplastia, vai permitir deixar os grandes lábios escondendo os pequenos lábios. Com isso a gente diminui de imediato o atrito com roupas, o atrito durante a atividade física e também não deixa essa região íntima muito marcada. Por exemplo, quando você vai utilizar um biquíni, se os grandes lábios têm um volume muito aumentado, pode ficar marcando dependendo da roupa, seja um biquíni, seja uma lingerie, ou dependendo da roupa que você está usando, pode marcar nessa roupa e você ficar com vergonha de se expor. Então a ninfoplastia vai te dar um benefício muito claro, seja ela estética, seja ela funcional, relacionada a um aumento dos pequenos lábios. Quando nós pensamos já dispaurenia, que é a dor durante a relação sexual, perda de lubrificação, podemos atuar hoje com tecnologias, como por exemplo, em mulher em menopausa ou pré-menopausa, que já tem ressecamento e atrofia do canal vaginal, a gente tem na nossa equipe uma ginecologista que faz essa avaliação, ou seja, nós trabalhamos com o corpo clínico multifatorial para entender essa queixa, essa queixa funcional, e caso seja diagnosticado uma atrofia de canal vaginal, uma perda de lubrificação, de vascularização desse canal vaginal, podemos abordar, por exemplo, com o laser, o íntima laser, que ele vai entrar como se fosse um ultrassom transvaginal e vai bombardear toda a sua parede em média de duas a três sessões, que seria um protocolo completo de tratamento, e qual o benefício que vai dar? Aumento da vascularização, melhora da atrofia do canal vaginal e, consequentemente, uma melhora da lubrificação. Com isso, você consegue ter uma relação sexual com mais qualidade. É muito ruim ter relação sexual com dor. É praticamente impossível sentir um prazer, atingir um orgasmo, sentindo dor paralela ao ato sexual. Por isso que nós respeitamos muito, e eu posiciono esses vídeos para levar essa informação para você. Uma outra queixa que eu não falei no início, mas que está dentro da parte funcional, que eu vou colocar aqui, é a questão da incontinência urinária, dos escapes. É quando você sorri, é quando você tosse e goteja a urina. Isso leva a um desconforto enorme para uma mulher. E que é muito comum, em média na população, pós-gestação, com envelhecimento, é uma incidência elevadíssima. E acaba que a maioria das mulheres tem vergonha de abordar esse assunto e, às vezes, nem sabe que existe um tratamento. Em caso de incontinência urinária leve ou moderada, mas, principalmente, a incontinência urinária leve, que são aqueles pequenos escapos que tem durante atividade física, um sorriso, uma gargalhada, ou você tossindo, que molha a sua lingerie, molha a sua parte íntima, que leva a esse desconforto, existe hoje um tratamento de uma cadeira de campo eletromagnético, no caso, a mais conhecida, chamada Encela, que faz um bombardeamento com esse campo, com essa onda eletromagnética, reposicionando o seu assoalho pélvico, melhorando o posicionamento e, com isso, tratando essa incontinência urinária leve e melhorando muita qualidade de vida. Então, todos esses tratamentos, laser, a cadeira com campo eletromagnético e a possibilidade, até mesmo cirúrgica, da redução dos pequenos lábios, nós abordamos, principalmente, para melhorar as queixas funcionais. E agora, falando um pouquinho das queixas estéticas, o que está muito relacionado à autoestima, com a exposição de se expor, o que nós podemos fazer? Um dos tratamentos que vocês já cansaram de ver vídeos meus é redução dos pequenos lábios, preenchimento dos grandes lábios e bioestimulação dos grandes lábios. Quando uma mulher tem um aumento dos pequenos lábios, se a gente observa, é muito comum ela ter uma perda de volume também dos grandes lábios. Então, a gente olha essa área como um conjunto. A parte externa, a gente sempre observa, pequenos e grandes lábios. E podemos realizar, sim, uma ninfoplastia. Hoje, eu realizo essa cirurgia com laser, o corte a laser, que tem um pós-operatório muito mais confortável, uma recuperação mais rápida, com menos dor, menos hematomas. Você faz esse corte, reduz e trabalha os grandes lábios, que é um entorno, com preenchimento. Lembrando que vocês não têm um desejo de grande volume dessa área. A gente faz pequenos volumes, somente para gerar uma acomodação e um fechamento dos grandes lábios para cobrir os pequenos lábios e deixar essa área mais estética. Dentro das queixas estéticas, entra também a flacidez. A flacidez, muitas vezes, está relacionada com a perda de volume dos grandes lábios, mas também com o envelhecimento, com a perda de colágeno. Quando a gente observa que é perda de colágeno, a gente vai atuar com os bioestimuladores. Existem os bioestimuladores injetáveis e existem os fios de sustentação que fazem somente bioestimulação. Então, esses dois tratamentos, os bioestimuladores e os fios para bioestimulação, nós também podemos utilizar na área íntima para melhorar a qualidade da pele, melhorar aquela flacidez, aquele craquelamento, aquela pele solta dos grandes lábios. E uma outra queixa também estética que é muito comum é a pigmentação da área íntima. É muito frequente após anos de depilação com cera, raspando a área íntima. Hoje tem um advento do laser que melhorou muito isso, mas, assim, é muito comum a depilação com cera, com linha, diferentes formas de depilação que acabam levando a um atrito da pele, a um processo inflamatório crônico por trauma de repetição da depilação que leva à pigmentação. E aí vem uma queixa. Doutor, eu fiz minha nifoplastia, eu preenchi, mas a pigmentação está me incomodando. Dá um contraste muito grande da minha virilha, dos grandes lábios, do períneo e até mesmo da região perianal. Existe a possibilidade de fazer um clareamento? Existe. Hoje nós temos algumas tecnologias, aparelhos de laser, que atuam de forma muito satisfatória para melhorar essa pigmentação. Normalmente nós atuamos com protocolos de laser associado a cremes clareadores que você vai utilizar em casa como protocolo de rotina até a gente atingir o clareamento que você deseja, dentro da possibilidade do seu pigmento, da forma como é seu pigmento. Mas o grande benefício, o grande arsenal hoje para essa área, para tratar o pigmento, são as tecnologias baseadas com laser, mas são lasers específicos para pigmento. Não confundem. Existe laser para depilação, laser para produção de colágeno, laser para melhorar a ruga, laser para pigmentação. Os feixes de ondas de luz é muito diferente de um aparelho para o outro de acordo com o benefício, com o tratamento que a gente quer dar. Então, não coloque o laser como se fosse uma tecnologia única, porque senão você vai acabar se enganando e podendo fazer um tratamento e piorar essa pigmentação. Então, sempre busque o especialista que vai te orientar e vai escolher a melhor tecnologia para tratar essa área. E uma outra queixa também, aqui, uma outra queixa também, mas eu direciono mais para mulheres mais jovens, são aquelas mulheres que, após a gravidez, têm uma lubrificação preservada, mas começam a perder um pouco do tônus do canal vaginal. É aquele relato que, durante a penetração, não sente tanto atrito do pênis. Não tem mais aquela elasticidade que fica ao redor do pênis, o que leva o prazer para a mulher. Nestes casos, mulheres mais jovens que têm uma lubrificação preservada, nós temos a radiofrequência íntima, que também funciona muito parecido com o laser, é como se fosse um ultrassom, tem um transdutor, como se fosse um ultrassom transvaginal, que ele é colocado no interior do canal vaginal e bombardeia a parede do canal vaginal com radiofrequência, que também vai estimular a produção de colágeno, de vascularização, melhorando a retração das fibras musculares dessa área, ou seja, melhorando o tônus do canal vaginal. Então é muito importante que hoje os tratamentos íntimos, sejam eles funcionais, sejam eles estéticos, levam sim a um grande benefício para vocês. E nada melhor do que se sentir bem, não ter vergonha de se expor ao seu parceiro e estar plena no momento íntimo na sua relação. Então aqui mais uma dica hoje sobre os benefícios dos tratamentos íntimos. se inscrevam no nosso canal, hoje uma das maiores plataformas de bem-estar, dermatologia, cirurgia plástica. Se tiver qualquer dúvida, envie para nós que nós vamos responder. Se você não é da nossa cidade, não é daqui próximo do estado do Rio de Janeiro, tem dificuldade de vir até aqui, nós podemos crescer sua dúvida, mas procure um cirurgião plástico, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí Legenda por Sônia Ruberti